O aluno estava andando aqui nesta rua que fica próximo ao Conselho Regional de Medicina. Ele vinha da escola quando ele foi abordado por esse homem que vocês estão vendo aí no seu vídeo. Esse é o Alexandre. Ele já tem inúmeras passagens pela polícia civil e militar e pela justiça que já não tem conta. O Alexandre só faz assaltar principalmente estudantes e mulheres. Mas só que o Alexandre saiu seguindo a vítima, pedindo informação para o estudante que ele queria encontrar alguém que morasse nesta rua. Claro que o estudante, muito educado, disse que não conhecia a pessoa que ele estava procurando aqui na rua. E saiu andando, andando com ele. Mais à frente, já próximo ao terreno baldio, ele deu voz de assalto e disse para o aluno, se ele reagisse, mataria ele. Imediatamente, com câmaras de rua que ficam aqui, nesta rua onde aconteceu o assalto, a polícia militar foi acionada. E quem foi atender o chamado foi o Cabo Abreu, que em menos de 40 minutos já encontrou o Alexandre na sua casa. Ao ser abordado, o Alexandre disse que não sabia o que a polícia estava falando. Mas quando ele viu a vítima, a casa caiu para ele. O Alexandre já tinha colocado o telefone em modo avião, para que não pudesse ser rastreado. Ele já estava tirando todos os mecanismos de acesso para que ninguém pudesse encontrar o celular. Ele foi encaminhado para a delegacia, o Alexandre. Sobre esse assalto, que foi dada a resposta em meio de 24 horas, nós conversamos com o Cabo Abreu. O rapaz vinha da escola, da sua residência, e foi abordado por esse indivíduo. Aparentemente, ele chega conversando, normal, e logo em seguida ele anunciou o assalto e toma o celular do adolescente lá. Através da imagem de segurança, ajudou a identificá-lo? Positivo. Realmente teve essas imagens das câmaras lá de residência. E aí conseguimos chegar até o indivíduo. Trata de um indivíduo conhecido já da polícia, nessa prática de roubo. Conseguimos fazer a prisão do mesmo e recuperar o celular do adolescente. Cabo Abreu, esse que você está, não pode falar o nome, mas eu posso falar o nome. No caso, eu consegui identificar ele, o Alexandre Magno. Um velho conhecido, já foi preso várias vezes, inúmeras vezes, e não mora tão longe aonde ele cometeu esse crime. Prontíssimo, né? Realmente ele já cometeu vários crimes aí de roubo, né? E caiu mais essa vez aí. Vamos esperar aí, a justiça segura ele mais um pouco aí. Ele já tinha vendido o celular, Cabo Abreu? Não, o celular ainda se encontrava com ele lá, mas na residência. Foi recuperado mesmo o aparelho? Sim, foi recuperado. Ele já estava tentando já disfarçar toda a configuração do celular? É, o celular já se encontrava formatado, né? E foi apresentado na delegacia. Esperar que agora ele possa passar um bom tempo aí, né? Positivo. O Alexandre deve vir responder agora por assalto à mão armada. Nós não conseguimos falar com o seu advogado.